Música Bom, queria cumprimentar a todos, dizer da minha alegria de poder estar participando dessa reunião magna da ABC. Em realidade, eu havia preparado uma apresentação um pouco mais longa, mas, dado a desiguidade de tempo, resolvi ir só no gogó mesmo, fazer um rápido resumo de tudo aqui, para que a gente possa, na fase de debates, quem sabe aprofundar um pouco mais. Mas, o João Fernando falou de economista, que deve ser uma ave rara aqui, mas diz que tinha um cara que estava andando em um balão de gás, esses balões de gás, que bonitos e tal. E ele se perdeu, não sabia onde estava, pendurado lá na cestinha, ele olhava para o solo e tal, para ver se se localizava, viu uma pessoa lá embaixo e falou, onde é que eu estou? O cara olhou para o solo e falou assim, só está num balão. Ele disse, aquele lá, aquele lá embaixo, é um economista, porque, com certeza, diz coisas muito precisas, mas sempre absolutamente inúteis. Então, essa é a nossa fama, eu vou tentar trazer aqui algumas contribuições ao tema que me foi apresentado para debater, para discutir, mais longe. E que é o tema, foi o valor da ciência para o desenvolvimento. E eu vou fazer uma brevíssima apresentação, dividida basicamente em três partes. Na primeira delas, eu vou abordar a palavra valor, do tema que foi apresentado. Valor da ciência para o desenvolvimento. Eu vou analisar um pouco como é que, ao longo do tempo, os economistas, os administradores, os gestores públicos, têm avaliado o papel da ciência como geradora de valor. Principalmente no que diz respeito ao fenômeno do desenvolvimento econômico. Segunda parte da minha breve apresentação, vou falar alguma coisa sobre o artigo que foi publicado anteontem, de autoria do nosso presidente e também do, quem eram os outros autores, o Jefferson Lima Silva e o Galip e o Tundizi, que traz questões muito sérias que nos fazem refletir sobre estamos ou não efetivamente apropriando do ponto de vista do desenvolvimento econômico o valor da ciência, da tecnologia e da inovação. E, finalmente, eu vou apresentar aqui na terceira parte algumas brevíssimas sugestões sobre o tema e o que é que eu proporia como visões propositivas para superarmos e realizarmos esse potencial que eu vou tentar descrever aqui para os senhores. A primeira observação que eu faria é que os economistas vêm há pelo menos 500 anos discutindo o que é que gera desenvolvimento econômico. Onde é que está a origem do desenvolvimento econômico? Por que é que países tão dispares, tão diferentes uns dos outros, em determinadas fases mostram um dinamismo econômico muito forte, outros menos, há uma certa evolução, ciclos naturais de desenvolvimento e de crescimento. O que é que explica o fenômeno do desenvolvimento econômico? E essa discussão começou há muito tempo. Os mercantilistas, ainda no século XVI, já discutiam onde é que está a origem do desenvolvimento econômico. E o que os mercantilistas acreditavam é que o desenvolvimento econômico, a riqueza de uma nação, estava fundamentalmente no acúmulo de ouro, o acúmulo de reservas, o acúmulo de metais preciosos, e que eram obtidos através do comércio internacional, e isso determinava o estoque de riqueza de um país, e, consequentemente, o seu desenvolvimento econômico. Essa visão, inclusive, foi depois seguida pelos fisiocratas, que, François Kessner, que, no século XVIII, já achava que não, que a origem do crescimento econômico não era, como os mercantilistas diziam, a mera acumulação de metais preciosos ou de riqueza, não era meramente o acúmulo de capital, mas, simplesmente, e mais precisamente, a questão da propriedade fundiária da terra, que era, segundo os dogmas daquele momento, a origem fundamental do desenvolvimento econômico era a produção fundiária. Daí, inclusive, ter se desenvolvido tão fortemente todo o esquema colonial que prevaleceu no mundo, onde se buscava exatamente terras para plantações, explorações de minerais, explorações naturais, e, a partir daí, o acúmulo de riqueza. Mas, com o passar do tempo, os economistas foram mudando a sua perspectiva, chegamos ao momento clássico, os grandes pensadores clássicos, que começaram a pensar de forma um pouco mais sofisticada e separar os fatores de produção, basicamente, dois grupos. capital e trabalho. Foi quando, no século XVIII, no século XIX, começo do século XVIII, se começou a pensar em termos de capital, em termos de trabalho, e na conjugação desses dois fatores como fundamentais para explicar o processo do desenvolvimento econômico. Vejam que é uma evolução constante, em termos de percepção, do que é que, efetivamente, causa o processo do desenvolvimento econômico, e, evidentemente, refletindo também as mudanças concretas, reais, pelas quais o mundo vinha passando. Nessa escola clássica, temos contribuições fundamentais, como o de Adam Smith, que achava que era a especialização do trabalho, a origem do desenvolvimento econômico. As pessoas passavam a se concentrar em determinadas atividades, isso aumentava a produtividade do trabalho. Malthus criticava essa teoria, a partir de análises demográficas, dizendo que o grande problema era a relação entre pessoas, crescimento demográfico, e a capacidade de gerar alimentação, e que isso gerava um movimento pendular em termos de crescimento econômico, na medida em que uma sociedade consiga alimentar populações crescentes. Marx, evidentemente, trabalhou também com esses dois conceitos fundamentais, de capital e trabalho. A reprodução, a acumulação do capital e o conflito distributivo entre capital e trabalho, que gera a dinâmica do crescimento e a formação de ciclos. Ricardo desenvolveu também, enfim, teorias desse porte, mas essa escola clássica, ela foi substituída logo em seguida com a escola neoclássica, que ainda hoje é ensinada nas nossas escolas de economia. É que diz, basicamente, o seguinte, que é a conjugação de todos esses fatores que leva ao desenvolvimento econômico. Capital, trabalho, a capacidade empresarial dos indivíduos, riquezas naturais, recursos naturais, e que a conjugação desses fatores é que quem consegue gerar mais desses quatro fatores, efetivamente consegue deslanchar um processo de crescimento mais acelerado. João Fernando, você vai me avisando se eu estourar o tempo, e o que acontece? Dentro dessa evolução, os neoclássicos deram uma contribuição, dizendo que eram esses quatro fatores, mas que o fundamental era que a relação entre eles era determinada pelo mercado, e que o mercado era perfeito. O mercado funciona, não tem que fazer nada, o governo não tem que agir especificamente em nenhuma atividade, o próprio mercado se autorregula, existe uma perfeição no funcionamento do sistema que leva sempre a uma situação ótima de maximização do crescimento econômico. E dentro dessa linha, se começaram a fazer muitos trabalhos de mensuração. Já estamos na década de 50, quando o professor Robert Solo, no MIT, começa a fazer estudos estatísticos para mensurar a contribuição, que é mais ou menos o que o BoaSom está tentando fazer aqui, mensurar a participação de capital, de trabalho, recursos naturais, capacidade empresarial, no processo de crescimento econômico. Começou a correr regressões múltiplas para tentar estimar a importância de cada fator. E qual não foi o resultado que ele obtém? Estatisticamente, equações muito bem ajustadas, com R² muito elevados, só que deixando resíduos gigantescos, resíduos não explicados gigantescos. E o que é o resíduo não explicado gigantesco? Ele chamava, na época, progresso tecnológico. Não sabia muito bem o que era. É o deslocamento da função de produção para cima, que acontece com a passagem do tempo, não se explicava muito bem o que estava acontecendo, mas, em realidade, isso era nada mais do que progresso tecnológico, ciência, tecnologia e inovação. E, a partir desse momento, é que se começou a pensar seriamente em que o fator determinante no processo de crescimento econômico ao longo de todo esse período é a ciência, a tecnologia e a inovação. Eu acho que esse é um consenso hoje. Eu não chegaria ao ponto do Francis Fukuyama e dizer que é o fim da história, que chegamos a uma decisão final com relação a esta questão, mas, hoje, existe efetivamente um consenso no sentido de que desenvolvimento econômico é, fundamentalmente, a longo prazo, determinado pela capacidade tecnológica de um país. E esse é o ponto fundamental. E daí é que nós estamos, hoje, discutindo exatamente a importância disso. Portanto, o valor da ciência para o desenvolvimento, hoje, é um consenso. Passando, logicamente, por várias outras explicações, os institucionalistas, que todos eles, com focos absolutamente legítimos de argumentação, Douglas North, por exemplo, foi premiado com o Nobel de Economia, explicava isso, que, às vezes, são as instituições e a cultura de um povo que efetivamente gera o processo de desenvolvimento, não apenas aspectos materiais. Outros, como Keynes, por exemplo, achavam que é um problema combatendo os neoclássicos, o mercado não é perfeito, o governo tem que intervir, enfim, essas variações todas acabaram desembocando, hoje, numa grande vertente quase unânime, no sentido que ciência, tecnologia e inovação é um fator fundamental que explica o crescimento e o desenvolvimento econômico das nações. E isso me remete ao artigo que foi publicado há dois dias atrás, e eu vou extrair desse artigo um parágrafo, que diz o seguinte, e que eu acho que vai, e que dá o tom do que eu estou pretendendo transmitir aos senhores aqui hoje. Ele diz o seguinte, No entanto, dizem os autores, o país encontra-se, nesse momento, em uma encruzilhada entre dois caminhos. O do desenvolvimento, se investir em ciência, educação e inovação tecnológica, ou do atraso, se focar unicamente em cortes orçamentários e ajustes. Então, em realidade, nós chegamos num ponto onde há unanimidade com relação à importância da ciência, tecnologia e inovação, mas agora, pontualmente, objetivamente, a realidade que vivemos hoje, ontem mesmo, se discutiu muito isso na sessão solene de ontem à noite. Como manter a continuidade desse processo? O professor Basson mencionou, estabilidade é fundamental. Oscilações na área de ciência e tecnologia são trágicas. Eu uso um paralelo, uma figura, que é mais ou menos assim. Ciência, tecnologia e inovação é como uma corrida, uma maratona. Como uma maratona. Tem uma linha de chegada, os corredores saem. E o que acontece? Se for um investimento puramente de reprodução de capital, os que o BNDES financia, não o que a FINEP financia, o que o BNDES financia. Por exemplo, aumento da planta de uma, dobrar a capacidade de uma planta, investir em infraestrutura, construir uma ponte, uma estrada, uma usina, etc. São investimentos com altíssimo retorno, sem dúvida alguma. Mas se por acaso houver uma desaceleração do corredor nesse processo, nessa corrida, até chegar na linha de chegada, ele pode recuperar correndo mais rápido, dois ou três minutos depois, ou cinco minutos depois. Pode até perder o campeonato. Pode ser que chegue em terceiro, quarto, quinto lugar. Mas ele chega na sua linha de chegada. Ele atinge a linha de chegada. Ciência e tecnologia é um outro tipo de investimento. É uma maratona, onde, primeiro, existe uma coisa chamada risco e incerteza, que não existe com a mesma intensidade em investimentos que são mera reprodução de capital. É criação de capital. E criação de inovações. É diferente de mera reprodução de capital. Por que é diferente? Primeiro, é um caminho, usando a alegoria da maratona, é um caminho incerto, inseguro. A gente não sabe qual é o roteiro dessa maratona. E, mais ainda, a linha de chegada é móvel, ela se desloca. Nós não sabemos aonde está a linha de chegada. Ou seja, o fundamental é estar sempre no pelotão da frente. Se sair do pelotão da frente, esquece, não recupera mais. Se perde, não sabe nem para onde ir. Então, essa é a grande diferença entre investimento em mera reprodução de capital e investimento em ciência, tecnologia e inovação. Há necessidade, em primeiro lugar, de estar sempre à frente, sempre no pelotão de frente, sempre avançando em áreas onde se consegue vislumbrar a linha de chegada e, ao mesmo tempo, garantir a continuidade desses investimentos e desses estudos. Portanto, fica essa pergunta. Qual é? O que nós vamos escolher? Dentro dessa encruzilhada? O caminho do investimento em ciência e tecnologia ou o caminho dos cortes orçamentários? E eu responderia, Luiz, dizendo o seguinte, eu, sinceramente, acho que isso é não uma falsa questão, mas é uma dicotomia que pode ser superada. Eu acho que os dois objetivos podem ser atingidos. a primeira observação que eu queria fazer, e, evidentemente, essa pode ser até polêmica, é que o ajuste fiscal e os cortes orçamentários são absolutamente essenciais. é o próprio país que se encontra hoje numa situação de insolvência potencial, que poderá pôr a perder toda a capacidade de investimento do governo rapidamente, mais ainda, a capacidade empresarial, de investimento no setor privado, que é o grande foco, esse absolutamente desaparece numa economia capitalista como a nossa, se não houver esse ajuste fiscal. Então, a primeira observação que eu faria, o ajuste fiscal é essencial e é importante. Nós, na FINEP, há praticamente três meses, não é, o Girão e o Vanderlei, não assinamos um único contrato de financiamento. Há dois meses. Um único contrato de financiamento. Ou seja, as empresas estão simplesmente num panorama de tamanho e certeza que pode ter projetos na gaveta. Projetos maravilhosos. Mas não estão investindo em função do quadro econômico. O mesmo fenômeno está acontecendo no BNDES. O mesmo fenômeno está acontecendo. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, o ajuste fiscal é essencial. Mas aí vem a segunda pergunta. Por que eu digo que há coisas, por que nós podemos atingir os dois objetivos? Será que para fazer o ajuste fiscal há que se cortar linearmente, essa é a grande questão colocada pelo presidente Luiz Davidoff, ontem? O grande erro não é o corte orçamentário, é a forma como o corte orçamentário está sendo feito, de forma linear. E aí eu concluo dizendo o seguinte, é inevitável que, em havendo cortes, tenhamos sempre que, indiscriminadamente, prejudicar setores que, como nós já vimos, são fundamentais no processo de desenvolvimento econômico, como é ciência, tecnologia e inovação? Não. Desde que algumas providências sejam adotadas. E eu vou concluir, João Fernando, apresentando basicamente duas importantes sugestões que eu quero deixar aqui, como um tema para a academia discutir, e quem sabe se engajar fortemente. A primeira delas é o seguinte, a grande fonte de financiamento da área de ciência, tecnologia e tecnologia no Brasil, e inovação, é o FNDCT, que está hoje sendo comprometido por todos os lados, seja por cortes lineares, seja por perda de arrecadação, é uma contribuição para fiscal, que depende do nível de atividade econômica, está perdendo, seja por questões institucionais, o CTPetro, que foi a grande fonte, desapareceu por questões jurídicas, burocráticas, de definição do que deve ser feito ou não, para onde vai os reuters do petróleo, uma discussão que não tem nada a ver com o CTPetro, mas que simplesmente paralisou o aporte desse recurso ao fundo, eles estão lá sendo depositados, compondo déficit fiscal, mas não entram para a área de ciência, tecnologia e inovação. Então, o FNDCT, ele está sofrendo ameaças que vão além disso. Há propostas, inclusive, de se usar recursos do FNDCT para o financiamento do FIES. Essa proposta, já evidentemente já foi, já houve manifestação do Ministério nosso, da FINEP, do CNPq, no sentido de um repúdio, não é a função do FNDCT a financiar a formação de quadros, principalmente a nível de graduação, que é o que acontece com o FIES. Isso é o Ministério da Educação. Então, estão sofrendo ameaças de desmembramento do FNDCT. Há propostas de discussão no Ministério do Planejamento, no sentido de fazer com que os fundos setoriais sejam desmembrados e remetidos aos ministérios FIM. Veja, isso pode até fazer algum sentido se nós fôssemos os americanos, os Estados Unidos, onde, de fato, existe uma grande descentralização de recursos, os ministérios, não existe o Ministério de Ciência e Tecnologia, cada um tem as suas verbas poupudas, absolutamente generosas. Então, eles conseguem massa crítica para desenvolver linhas de pesquisa mais orientada para a resolução de problemas. É um modelo interessante, porque, efetivamente, está mais orientada para a resolução de problemas específicos de cada ministério, mas, num país como o nosso, com extrema e profunda carência de recursos, pulverizar esses recursos, para mim, seria um comprometimento mais sério ainda do FNDCT do que já vem acontecendo com os seus cortes em termos de arrecadação. Portanto, a primeira coisa que devemos fazer é proteger o FNDCT da forma mais eficaz possível. E a minha proposta, que já tem sido discutida, já tem discutido com o ABC, com o SBPC, enfim, com o próprio Ministério, que está muito envolvido nisso, é a transformação do FNDCT de um fundo contábil, que ele é hoje, num fundo financeiro, como é o FAT, como é o Fundo Social. São instituições diferentes, a lei diferencia esses dois fundos, o FNDCT é um fundo meramente contábil, é uma rubrica orçamentária, tendo saldo no final do ano, o governo pode deslocar esse saldo para qualquer outra atividade, em realidade, a cada seis ou sete anos, ele faz um rapa em todos esses fundos, por medida provisória, transfere o saldo desses fundos para o Tesouro, a título de amortização de dívida, e isso faz com que esse fundo tenha esta instabilidade que o Boisson falou, que é absolutamente prejudicial e nocivo ao funcionamento da área de ciência, tecnologia e inovação. Então, a primeira proposta, trabalharmos, e uma grande mobilização é uma decisão política, no sentido de transformar o FNDCT de um fundo contábil num fundo financeiro, onde os saldos do fundo, primeiro, permanecem no fundo, não podem ser deslocados do fundo, idealmente não deveriam nem sofrer o efeito da DRU, que hoje está tirando 30% desse fundo, e os saldos ficam dentro do fundo, há possibilidade de aplicação desses recursos, inclusive para o crescimento dos valores disponíveis. E a segunda grande linha de atuação, que eu acho fundamental, é nós combatermos essa dispersão de recursos, essa tendência que existe hoje de fazer com que os recursos do fundo do FNDCT sejam pulverizados e deslocados para outras atividades, como as que eu mencionei aqui. Então, era isso que eu queria trazer para nós podermos iniciar um debate, que tenho certeza vai ser muito rico, mas, fundamentalmente, as conclusões que eu tiro dessa brevíssima conversa com todos os senhores é o seguinte, primeiro, ciência e tecnologia, hoje, unanimemente reconhecido, todos, é a base de todo o processo de desenvolvimento econômico, no mundo inteiro, independentemente de haver ou não recursos naturais, independentemente ou não de haver recursos, até recursos humanos, de imediato, eles podem ser formados, é fundamental que eles sejam como fatores subsidiários formados, mas o fundamental é que o processo da ciência e tecnologia seja capaz de gerar os fundamentos necessários ao seu funcionamento, inclusive capacitação de mão de obra, obtenção de capital, é evidente, sem recurso não se faz investimento, e, consequentemente, desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação. E a segunda mensagem que eu dou é a seguinte, eu acho que nós precisamos, de alguma maneira, proteger o fundo. E mais uma última sugestão que eu queria também deixar aqui, como uma linha de ação para nós protegermos o setor da área de ciência, tecnologia e inovação, que é a questão orçamentária, orçamento base zero. O que é o orçamento base zero? Orçamento base zero é um processo orçamentário através do qual, anualmente, todas as unidades orçamentárias são forçadas e obrigadas a reavaliar, calcular o retorno social e privado de cada uma das linhas de ação do governo e, consequentemente, priorizar as suas ações. Ou seja, é a antítese do corte linear. O que está acontecendo no nosso processo orçamentário, nós temos um processo orçamentário incremental ou marginal, como se diz. Ou seja, como é que qualquer órgão público faz orçamento? Ele pega o orçamento do ano passado, do ano anterior, vai olhando item por item, esse aqui aumenta um pouco, esse diminui um pouco, mas uma coisa, várias coisas acontecem que são extremamente prejudiciais. Entrou no orçamento uma vez, dificilmente sai, ele fica. Às vezes as verbas vão diminuindo, etc., mas ele fica. A estrutura fica, a secretária fica, o escritório fica, o nome da instituição fica, os funcionários ficam, porque tem estabilidade, não se tira mais nada. Quer dizer, entrou no orçamento, ele vai ficando. E depois, no final, se fazem algumas novas ações. Ou seja, é um orçamento absolutamente distante e deslocado de qualquer avaliação de eficácia de cada um dos programas que constam daquele orçamento. O orçamento base zero é a antítese disso. Se nós aplicássemos o orçamento base zero, todos os ministérios e todas as ações de cada ministério seriam forçadas anualmente ou a cada período cíclico de dois ou três anos, que é o que acontece em alguns países que usam o orçamento base zero, são obrigados a fazer uma análise da eficácia privada e social desses investimentos, desses custos, desses gastos orçamentários. e a partir daí são feitos os cortes e os ajustamentos para se adequar aos gastos à existência de recursos. Ou seja, o orçamento base zero eliminaria por completo, Luiz, o que você falou, que é o grande problema do ajuste fiscal, que é necessário, repito, é necessário, mas que evitaria a linearidade, dando importância ao que é importante e eliminando, reduzindo o que não é importante, o que não é essencial e prioritário para o país. Muito obrigado. Obrigado.